Uma tradição que já dura 69 anos. O desfile das Rainhas do Milho é uma das atrações que movimentam a cidade de Patos de Minas e chamam a atenção de quem querem continuar com esse legado e participando desse momento que é tão especial. Além das belezas, como você está vendo, essas mulheres que são lindas, as patenses, elas representam a força da mulher e a importância de se manter uma tradição que conta e representa a história de um município. Olha só. Ao entrar no Memorial do Milho fazemos uma viagem ao passado. Aqui está toda a história de Patos de Minas e da tradicional e mais famosa festa do município, a Fena Milho. São objetos de cozinha, carros de boi, ferramentas daquela época, uma cozinha antiga com fogão a lenha. São vestígios de uma era de ouro, da década de 50. Nessa galeria, fotos das 62 rainhas do milho. A primeira coroa é essa, feita de milho. Está intacta até hoje. Foi usada por Helena Alves, a primeira rainha do milho, em 1959. Nessa foto, Helena aparece em um desfile, em cima de um carro cercada por admiradores e fãs. Helena está viva até hoje. Quem também faz uma viagem ao passado é Silésia Souza Maia, de 81 anos. Ela foi a rainha de número 6 da festa. Na época, com 21 anos, o concurso foi um sonho realizado. Para dizer a verdade, eu não sonhava que eu chegasse a ser a candidata à rainha do milho. Mas o programa da rádio que a gente fazia no meu tempo de colégio, eu estava terminando o ginásio. Então, eu estava sentada esperando o meu horário entrar no ar, quando um senhor sentou perto de mim e falou assim, Olha, amanhã você vai receber a visita do prefeito, do presidente do sindicato rural e mais algumas pessoas aqui da sociedade. Eles vão te fazer uma visita amanhã. E eu de família numerosa, 11 irmãos, né? Então, eu pensei, mas a minha casa, autoridades, eles vão te convidar para você ser candidata. Então, eu me senti assim, uma distinção. Eu era uma aluna assim, dedicada e tudo, muito premiada no meu colégio. Mas eu senti uma distinção diferente, né? E foi com alegria, no primeiro momento eu tive que pensar se a minha família tinha condição. Mas o sindicato me apoiou em tudo, ajudou muito. E aí, no dia seguinte, a gente deu a resposta que eu ia participar. E com esse entusiasmo que me move até hoje, eu participei da festa. Silésia conta que, assim como hoje, o Desfile das Rainhas era o evento mais esperado do ano na cidade. Todos paravam para acompanhá-la nas principais avenidas de Patos de Minas. O desfile era tarde, os carros eram iluminados. No meu ano de candidata, quando nós entramos na Getúlio Vargas, já escurecendo, eles iluminaram o moinho, o moinho girava suas hélices, jorrava milho e eu vestida de camponesa. O seu vestido de pomostê não tinha barreira, né? Ele ultrapassava as fronteiras. Então, eu fui vestida de camponesa da Holanda e durante todo o desfile, esse milho caía novamente. À medida que as hélices giravam, o milho girava. Então, era lindo. As roupas, os trajes, tudo. Quando o seu vizinho levava o modelo do carro, ele já levava o modelo da roupa, do traje que aquela candidata ia vestir. Falando em roupa, todos os vestidos usados pelas majestades desde 1959 estão expostos no Memorial do Milho, dentro do Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas. São peças feitas em algodão, produzidas de maneira artesanal, com detalhes que chamam muito a atenção, como essas pedras brilhantes, outros detalhes em palha, o bordado, os grãos de milho e esse espartilho feito da palha de milho. Esse vestido, com o desenho de uma espiga de milho, foi feito especialmente para a silésia. Eu usei esse vestido que a Terezinha Couto, a nossa pintora mais famosa aqui de Patos. Ela deixou muita coisa, muita arte dela, ficou gravada, ficou pintada. E ela escolheu um tecido da cor da espiga e foi fazendo detalhadamente cada carreira de milho. E a Lenay de Machado, uma amiga de todas as horas, ela me ajudou muito. Ela montou aquele vestido e eu desfilei numa coroa enorme, era espiga, um manto como se fosse palha e desfilei outra vez, toda feliz. De todas as rainhas, Silésia era a que tinha a mais carinha de menina, a menina meiga, que fez história. Quem me apresentava nos colégios, falou, olha, essa menina não é esse rostinho que vocês estão vendo aqui, não. Então, eu, felizmente, eu dedicava muito aos estudos. Eu era uma aluna modelo, viu, no colégio Nossa Senhora das Graças. E minhas colegas, todas minhas amigas, nós temos o grupo até hoje. Até hoje. Foi o ano da nossa formatura. Eu tenho a foto com elas, todas as minhas colegas, elas de uniforme e eu vestida de rainha. Eu tenho quatro netos, três filhos, quatro netos. E eu mostro pra eles, a partir daquele momento, o que eu conheci de Patos, sabe? Eu fui conhecer toda aquela labuta, eles falam, lavourar, que é o homem do campo, não é? Eu fui conhecer, assim, o trabalho deles. Eu não conhecia. E as pesquisas do milho também, eu gosto. Até hoje eu olho, procuro saber alguma coisa a respeito. Então, eu acho, eu falo assim, ah, são velhos tempos, mas belos dias, né? Belas lembranças. E meu pai falava assim, sabe que você ser rainha do milho foi uma das maiores alegrias da minha vida? Então, tá aí, né? Família. Hoje, por onde passa, a majestade chama a atenção. Para as atuais candidatas à coroa, um momento de muito aprendizado e sabedoria. É realmente muito especial saber que a gente fica marcada aí na história, não só da nossa festa maior, mas também da nossa cidade. É realmente muito especial viver tudo isso. Nossa, foi emocionante, né? Saber, assim, que durante a escola de rainhas nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da história de muitas rainhas aí, significativas para a nossa história. E hoje aqui tivemos a oportunidade de conhecer a Silésia, né? Nos pratos típicos também tivemos a oportunidade de conhecer várias outras rainhas. E sentir esse carinho que elas têm por essa faixa tão maravilhosa que é uma rainha nacional do milho. E transparecer isso até hoje é muito emocionante. É muito especial ver toda essa história, estar aqui no Memorial do Milho, relembrar tudo o que já foi passado ao longo dos anos. E pensar que em algum momento nós estaremos aqui também é muito gratificante. Natália Porto, Glória Marra e Bruna Rodarte lutam por um mesmo objetivo, fazer parte do mural de Rainhas do Milho, ser voz do homem do campo, uma representante que o concurso traz. E é um sonho que eu carrego comigo desde pequena, mas não só de ser uma rainha, de carregar uma coroa, usar vestidos lindos, mas também a vontade de representar e ajudar o povo da cidade. Esse sonho já vem desde bem pequenininha e eu fui crescida aí vendo todas aquelas rainhas, as candidatas, nossa avenida. Então eu fui crescendo vendo o quanto é importante uma rainha para a nossa cidade, porque ela representa toda essa essência do nosso povo patense, claro, da nossa festa nacional do milho, do nosso sindicato, os produtores rurais. Então o que me motivou foi mesmo essa oportunidade de levar o nome da nossa cidade aí pelo nosso Brasil, pelo nosso estado afora e carregar no peito com muito orgulho o nome da nossa cidade, da nossa festa, na qual eu tenho tanto carinho e tenho muito orgulho de viver aqui. Eu digo que toda criança patense, toda menina patense, tem essa vontade no coração desde pequenininha e ver as rainhas, ver aqueles vestidos, aquela coroa, é assim, uma inspiração para quando a gente é criança. E isso foi perdendo um pouco a força ao longo do tempo, mas ano passado eu vim sendo motivada por muitas pessoas a me inscrever no concurso. E assim, eu estou muito feliz de estar aqui entre as três, foi uma realização pessoal também, para mim, muito grande, muitas provações de que assim, eu realmente consigo, eu posso conseguir tudo aquilo que eu quero. O concurso de Rainha Nacional do Milho já acontece há 62 anos aqui em Patos de Minas. Está dentro da programação da Festa Nacional do Milho, a Fena Milho, que é uma das mais famosas do país. Juntas, essas candidatas carregam uma responsabilidade enorme. Se for eleita, a rainha terá que mostrar a importância do homem do campo para a produção regional e nacional. E esse desafio tem ainda muitos fãs, como a nova geração. Prova disso é a nossa próxima entrevistada. Filha do Álvaro e da Natália, a pequena Laura, de apenas cinco anos, tem um sonho de também ser uma rainha do milho. E adivinha de onde veio essa inspiração? Da mãe. Natália Aparecida participou do concurso em 2014. Foi para a final e se tornou uma das princesas da festa. Hoje, a filha admira o álbum do concurso e ouve atentamente cada história de como foi difícil chegar até a última fase do concurso. Ela realmente gostou, né? Desde o momento que eu mostrei para ela o meu diário, né, Laurinha? O álbum de fotos que a mamãe fez quando foi princesa da festa. Ela ficou encantada com tudo isso e falou, Mamãe, eu também quero. Eu também quero ser candidata, eu também quero ser, né, uma futura rainha nacional do milho. A pequena está decidida a ser uma rainha do milho. Está se preparando. Não vamos parar, né, Laurinha? O concurso é um concurso que tem uma visibilidade muito grande, né? Ser uma rainha nacional do milho ou ser uma princesa nacional do milho é de responsabilidade tamanha, porque a gente está representando o nosso povo, não é só com beleza e simpatia, mas também com conhecimento, né, de tudo que envolve a festa nacional do milho. E eu acho que é marcante, né, é histórico estar ali, ter o nosso vestido do nosso ano exposto ali, né, fazer parte da história de Patos de Minas, da festa nacional do milho. Isso é algo de um valor imensurável, né, e extremamente gratificante. Eu sou de viz de lá. Até aqui, as três candidatas participaram da Escola de Rainhas, onde receberam uma preparação intensa com aulas de postura, etiqueta, automaquiagem e passarela. Elas ainda aprenderam mais sobre a história da Fena Milho, do Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas, do Memorial do Milho, entre outros, e receberam apoio psicológico para assimilarem as emoções desencadeadas durante o processo. A nova majestade do milho receberá um prêmio no valor de 12 mil reais, enquanto as princesas recebem 6 mil cada. Ser rainha do milho é muito mais do que um sonho. É escrever mais uma página da história de Patos de Minas. A página de um livro que um dia vai poder ser lida pelas futuras gerações. A responsável pelo capítulo 63 vai ser escolhida no dia 26 de maio, quando acontece a eleição e coroação da campeã por voto popular. As pessoas vão se aproximar de você, elas querem ali um abraço, um carinho. É tão grande assim o carinho que as pessoas têm por nós. Eu vou te contar um fato. Nós levamos a Ritz, o sobrenome da rainha do milho, nós levamos numa creche no dia das crianças. Aí, o que aconteceu? Os menininhos olharam, ela foi toda de coroa, de faixa. Os menininhos falaram assim, ela é de verdade. Pega nela, ela é de verdade, a rainha. Mas nós achamos o máximo isso, sabe? Então, a gente viu pequenininho, creche, né? E eles entusiasmados. Falaram, ela é de verdade. Eu acho assim que Patos passou a ser um nome conhecido no Brasil, e fora do Brasil também, justamente pelas pesquisas, o milho agroféries. Então, nós passamos a acreditar que uma cultura, eles falam que o milho é um cereal nobre. Tantos os produtos que se fazem do milho, e a gente tem orgulho. Esse rainha do milho, esse milho aqui nos traz orgulho, sabe? Gratidão ao nosso coração. Alimenta, é alimenta, é riqueza. E aí, mais uma rainha do milho, e deixa eu mandar o meu abraço especial às três que estão participando, estão atrás, inclusive, do voto das pessoas lá na cidade de Patos de Minas. Muito obrigado a Bruna, que conversou com a gente, a Natália, que conversou com a gente, a Glória também, sucesso a vocês, meninas. E estamos aí, ó, acompanhando tudo de perto, essa festa que é linda e com essa tradição maravilhosa, que é a eleição da Rainha Nacional do Milho. Patos de Minas em festa são 132 anos, aniversário da cidade, e tudo sendo preparado também para a Fena Milho, que hoje tem Luan Santana, viu? Em Patos de Minas. Alô, amigos do Alto Paranaíba. Eu vou para um rápido intervalo, rapidinho. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.